Ligue 0500-760-05 para doar 5 reais. 0500-760-15 para doar 15. 0500-760-30 para doar 30 reais. Essa corrente não pode parar. Criança Esperança. Vem aí, Márcio Garcia e a galerinha do Gente Inocente. Gente Inocente, gente inocente, junte-se a nós e comece a cantar, gente inocente. Boa noite, galera. Quanta gente, meu Deus do céu. Olha, é muito bom. Vocês não têm noção do que é estar aqui fazendo parte dessa festa incrível, digna, colorida. E além do mais, está levando um pouco de alegria até vocês. Agora a gente não pode se esquecer do principal dessa super festa. Levar alegria também às crianças que têm a esperança de serem ajudadas por nós. Portanto, liguem, participem. Todos os dias, dezenas de meninos e meninas trocam as suas casas pelas ruas, fugindo da violência e do abandono familiar. Elas viram engraxados, vendedores ambulantes, fazem malabarismo com as bolinhas no trânsito, ou se transformam em coisa muito pior. Essas crianças dormem nos bancos das praças, nas calçadas. Elas vivem suas vidas nas ruas. E nós, juntos, ligando, aí, bacana, podemos reverter essa situação. Pois todo mundo aqui sabe que, na maioria das vezes, essa história não acaba nada bem. Não é verdade, Henrique? É isso aí, Márcio. Uma criança abandonada é capaz de tudo. Boa noite, galera! E você, Matheus? O Matheus, todo mundo conhece. É o rapaz mais ajuizado que está aqui dentro hoje. Matheus, você já fez sua doação, Matheusito? Ainda não, mas papai e mamãe estão votando. Papai e mamãe estão votando, ligando, participando. Leandro e o Léo, estão prontos? É isso aí, Márcio. Boa noite, galera. Isso aí. Toda criança tem o direito de sonhar. E a gente vai fazer com que esses sonhos sejam bem realizados. Isso aí. Vamos lá, Léo! E agora chega de papo, gente inocente, solta o som! Vamos lá! Uh! E agora chega de papo, gente inocente. Se não dá pra tijuca, sobe o goreiro. E se uma louca, a chupa com a boca, Descoma muito que o papém. Se ela me doerê, deixa para fim do lará, Talvez já te filha, a tua capimé. Se não dá pra tijuca, ó, tua besteira, E vem as pernas tortas, e se chama mané. Arrubar uma torta, faz tijucação direta, E dá pra uma primeira e na terra. Se ela me voce, ó, tua besteira, E, então, mas não dá pra tijucação direta, E dá pra tijucação direta, E dá pra passar não. Pega no recreio lá, não se liga em feio, nem direção. Tá fechado, ele lança chiclete, e se chama bilete. E um mar na janela, a fita na planela. Escolou com a bereta, batalha na salcheta, e vem as ruas nas portas. A para-lama, já era para-choque, agora ele se chama imersão. Só que no passeio, o bebê, pega no recreio lá, não se liga em feio, nem direção. E será fechado, ele lança chiclete, e se chama bilete. E um mar na janela, a fita na planela. Escolou com a bereta, batalha na salcheta, e vem as ruas nas portas. É isso aí galera, a sua colaboração é muito importante. Então, liga agora, e faça a sua doação. Agora, vamos chamar a nossa querida, Débora Falabella! Abraço! Boa noite! Bom, eu vim falar de uma coisa séria. Eu vim aqui para dizer para vocês uns números impressionantes. No tráfico de drogas, trabalham crianças que ainda não completaram 10 anos de idade. Pode chegar a 7 mil o número de jovens envolvidos com o tráfico no Rio. Mais da metade entra nas quadrilhas antes dos 13 anos. Eles trabalham armados e são treinados para a violência. E quando sabem demais, são eliminados. A maioria não passa dos 19 anos. Só que você pode ajudar a mudar essa realidade. Faça a sua doação. Mas agora o show não pode parar. Por isso eu vou chamar... Jorge Versilo! É muito bom estar aqui pela primeira vez com vocês. Vamos cantar junto. E mais do que nunca, vamos acreditar no final feliz. Chega de fingir Eu não tenho nada a saber agora pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar assim Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Oh meu amor Faz um tempão Que eu não dou asas a minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente Desarde, invade, transporta Esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente Desarde, invade, transporta Esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia Todo dia Do seu calor Nada vai me levar Do amor A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente Desarde, invade, transporta Esse bem me quer A saudade é que nem maré Se você pode ajudar Contribua para o Criança Esperança Nós contamos com você Quem salva uma vida Salva o mundo inteiro Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Do seu calor Nada vai nos levar Do amor Valeu, gente Obrigado Lindo Obrigado, amiguinho Um grande beijo Parabéns por essa festa linda Obrigado Sandrinha Dê-me notícias boas aí Por favor Olha só Alcançamos 6 milhões 630 mil 936 reais Pois é Última atualização E olha que agora Uma da manhã Uma e onze minutos Bom, o Brasil é grande Nós somos o quinto maior país do mundo Mas a gente tem que provar Que a gente é maior ainda Aqui no coração Então vamos lá Vamos lá para doar Cinco reais Diz que 0500 760 05 Para doar 15 reais Diz que 0500 760 15 Para doar 30 reais Diz que 0500 760 30 A ligação custa 27 centavos de um telefone fixo 50 centavos de um telefone celular Mais impostos E você precisa ouvir toda a gravação Para deixar registrada a sua doação E você só pode ligar uma vez Para cada telefone Renato Muito obrigado Olha aí E não esqueço Quem quiser Doar mais de 30 reais Acesse o site de Criança Esperança E eu vou dar uma notícia boa Hoje Sabe quem está aí atrás? Ivete Sangalo Sabe quem está aí atrás? Galvão Bueno Sabe quem está aí atrás? Zeca Pagodinho Sabe quem está lá? O jogador Cacá Sabe quem está lá atrás? Dando de mamar para o filho dele? O Ronaldinho Enquanto isso Vamos chamar o nosso querido colega Marcelo Canelas Por favor Grande jornalista da Rede Globo Renato Seja bem-vinda O que nós vamos mostrar agora Nos enche de alegria E de orgulho Vocês vão ver agora Imagens do projeto Pracatum Salvador Bahia Uma experiência que deu certo O compositor Carlinhos Brown Acreditou Que com trabalho e amor É possível Transformar o mundo O projeto O projeto Pracatum Apoiado pelo Criança Esperança E os outros projetos Lá da comunidade Do Candial Em Salvador Transformam pela música A vida de milhares De crianças E jovens Viva o projeto Pracatum Viva a sociedade organizada E a comunidade Que se mobiliza E que toma o destino Nas suas próprias mãos É isso Um abraço Renato E viva o povo brasileiro Que colabora com tudo isso Então vamos chamar aqui Uma pessoa muito querida de vocês Galvão Bueno Tem muitas novidades Novidades do Galvão Brasil Vem amigos do Criança Esperança O futebol brasileiro é o que? Um pouquinho mais alto pra mim O futebol brasileiro é o que? Vamos lá Daqui a pouco nós vamos ter aqui Altos dos heróis Da conquista do Peta Espera só um pouquinho Espera só um pouco Essa camisa aqui É do Ronaldinho Ele mesmo O Nazário O fenômeno A camisa do Ronaldinho E tantas outras camisas Dos jogadores que disputaram A Copa do Mundo Elas estão Lá nos nossos programas Da Copa do Mundo Cada jogador que era melhor em campo Assinava O convidado assinava E todas elas Estão sendo leiloadas Estão sendo leiloadas Estão sendo leiloadas Pelo site www.globo.com Barra Criança Esperança Tudo junto E sem cedilha Mas essa camisa daqui a pouco Vocês vão ver O que nós vamos fazer com ela Renato Não me deixa sozinho aqui Não Renato Não faça isso comigo não Mas eu queria Sabe o que eu queria O que eu queria falar Que eu tenho certeza Que você vai Que você vai Agora sim Que você vai Que você vai concordar comigo O que a gente quer A família do esporte Eu estou aqui Representando a família do esporte Que nós queremos Todos vocês Mas o Brasil inteiro Que possa se mobilizar Como o país inteiro Se mobilizou na Copa do Mundo Estavam todos unidos Pensando a mesma coisa E agora temos que estar Todos nós unidos Sabendo que nós temos Que colaborar Você tem que telefonar Fazer sua doação Mas é importante também Renato Conversar com seu vizinho Falar do lado Porque toda criança Toda criança tem direito A uma escola Que não seja a escola da rua Toda criança tem direito A uma vida Que não seja uma vida de miséria E tem direito a um futuro Que não seja a marginalidade E o esporte é a melhor escola Para uma da vida Que eu conheço Renato Porque o esporte ensina A lutar muito Ensina a aceitar As derrotas da vida Mas o esporte Jamais caminha com as drogas E não pode caminhar Com a marginalidade Já que estamos perto Da época de eleição Se as pessoas Que vêm por aí Puderem dar Claro Saúde e alimentação Mas esporte as crianças Em pouco tempo Nós teremos um país Bem melhor Não tenho dúvida alguma Sem dúvida nenhuma É tudo isso aí Que você falou Então todo mundo Por favor Todo mundo No Brasil inteiro Todo mundo Telefonando Fazendo sua doação E conversando Com quem puder Envolvendo a todo Todo o país Nessa campanha maravilhosa Vamos começar a festa Aqui não? Vamos embora É com você aí É comigo não É com você Essa camisa Vou guardar aqui Porque um cara Vem vesti-la aqui Espera aí Mas nós vamos começar Você não ia dizer Que o time tinha 11 jogadores Mas tinha um décimo segundo Não é isso? É e tem um outro aí Agora novo da seleção Ele ajudou muito Ajudou? É Era a música Que todo mundo cantava Não com as pernas Mas com o Gogó Com o Gogó Ele é fera mesmo? Muito fera Ele diz que não sabe jogar bola Não sei que malandro ele Ele diz que não sabe Nunca fez um gol na vida Mas é sempre um show Todos nós Vamos agora curtir Sabe quem? Zeca Pagodinho Eu já apresento quase tudo nessa vida Nem matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Me matéria de guarida Deixa a vida me levar Me matéria de guarida Deixa a vida me levar Me matéria de guarida Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e barrigo Que aos tracos e barragos Já vou eu Estou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Me matéria de guarida Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Me matéria de guarida Estou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo Nessa vida Em matéria de guarida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo E foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De macio lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barragos lá vou eu Estou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Eu sou feliz e agradeço Essa veio com o ritmo de Copa do Mundo Veio com o ritmo de Copa do Mundo Essa de Zeca Pagodi Olha vamos fazer uma coisa Deixa eu ir ali Renato Vamos lá Vamos fazer uma coisa Vocês receberam Todos aí Receberam Uns cartões Verdes e amarelos Tá certo? Vamos ver Porque já já vocês vão receber as feras aqui E vai rolar a festa Imagina o que vai acontecer Quando rolar a festa Já estão sabendo o que é Então vamos lá Nós queremos ver o seguinte Vamos agora Pintar o Mineirinho de amarelo Todo mundo de amarelo Vamos lá Todo mundo Todo mundo com amarelo Isso Todo mundo amarelo Eles estão vindo aí Muda pro verde Muda pro verde Isso Beleza Amarelo de novo O verde O verde O amarelo Ronaldo Nazário Ronaldinho Brasil 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 É só o maior jogador do mundo, é ou não é? Brasil Você acha que os caras estavam ao certo quando elegeram o goleiro alemão o melhor da Copa, Renato? Eu sei que sabe tudo de futebol Então é por fora de tudo, rapaz Você é que é o marco a falar sobre isso Fala, garoto, e aí? Feliz da vida? Qual é o recado que você tem pra galera que te ama, que te adora? Ah, eu só tenho a agradecer o carinho que eu tenho certeza que todos tiveram comigo E é isso, é só comemorar esse Penta é nosso Vamos lá O Brasil é o quê? Mais alto que o Ronaldinho, o Brasil é o quê? Você vai ter que vestir a camisa, campeão Não tem jeito É sua mesmo? Essa é da final, hein? Brasil Vamos, rapaz Cadê a bola? Ronaldo Nazário Ronaldinho Fenômeno O maior jogador do mundo Brasil E agora vamos fazer o seguinte, que eu sei que ele vai concordar Vamos colocar tudo amarelo de novo Vamos colocar o mineirinho todo amarelo de novo Ele foi o maior jogador da Copa Agora nós vamos trazer aqui O melhor jogador da Copa de 2006 Desculpa, hein, Ronaldinho Vamos trazer aquele que vai ser O melhor jogador da Copa de 2006 Quem é, quem é, quem é Kaká Brasil 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 Vamos tirar mais pro meio aqui Cara, olha só Pra caso que eu não for lá perto Eu não vou te perdoar Mas dá o seu recado Pra que todo mundo colabore com a Criça Esperança Ronaldinho e Kaká, já imaginaram os dois juntos na Alemanha daqui a quatro anos para trazer o Hexa? O que você tem a dizer para o brasileiro, para todos os brasileiros nessa participação do Criança Esperança? Olha, o que eu tenho a dizer é que na Copa do Mundo uma coisa que fez a diferença para o Brasil foi a solidariedade, a união, isso fez a diferença para que fizesse um time campeão, um time vitorioso. E da mesma maneira a gente pode fazer um país campeão, um país vitorioso, com todo mundo ajudando, com solidariedade, com união, e é isso que a gente pede, que todo mundo faça a sua parte. Mais algum recado, Ronaldinho? Não, só reforçar isso, né? A galera que está em casa nos assistindo, que ligue, doem, colaborem com uma ligação. É muito importante, é mais importante que um gol na final de Copa do Mundo. É o maior de todos os gols, é poder ajudar uma criança, todos nós podemos participar do Criança Esperança. Vote, estão batendo o recorde, está batendo o recorde, Renato? Ah, já passou. Já passou? Já. E vai mais longe. Vamos embora, somente agora. Tem mais um campeão para falar com a gente. É. Mas esse é o seguinte, logo depois do Criança Esperança, ele vai lutar, vai defender o título mundial. O Papá, o Acelino, está mandando um recado lá dos Estados Unidos, onde ele vai lutar daqui a pouquinho, e todo mundo vai acompanhar na Globo. Quer ver? Vamos ver o recado dele. Veja lá. Cadê o recado dele? Faça essas crianças o futuro campeão do amanhã. E daqui a pouco vou estar aí juntinho com vocês, aqui na Globo, defendendo o Brasil e os meus dois cinturões da Associação e da Organização Mundial de Boxes. Fala aí, cinturões, eu estou doando esse cinturão da Associação Mundial de Boxes para o Criança Esperança. Vamos lá, faça também a sua contribuição para o Criança Esperança. Caiu o Papá. Daqui a pouco o Papá defendendo também o Brasil. Camisa do Ronaldinho está lá à disposição no leilão, depois ele vai devolver, porque quem comprar ele vai devolver, né, Renato? Daí, Cacá, Ronaldinho, e a festa de vocês. E agora vai rolar a festa, gente. Agora vai rolar a festa. Vamos lá, verde e amarelo, vamos lá. Vamos pintar o mineirinho de novo. Tudo amarelo, agora é tudo verde. Amarelo outra vez. Vai rolar a festa. Ivete Sangalo. Vamos lá. Oi, Galvão. Oi, Galvão. Boa noite. Boa noite. Eu, junto com vocês, junto com essa turma maravilhosa, os pentacampeões, com Renato Aragão, com Galvão, com toda essa turma, eu queria pedir à turma que está em casa, o telefone está aí na sua televisão, embaixo do seu monitor. Liga para a gente, faz a sua contribuição, a gente precisa muito dessa força. Vamos fazer um golaço, que a gente está aqui no Criança Esperança. Vamos fazer a festa? Vamos fazer a festa. Brasil! Vamos balançar! Festa no gueto, pode o que pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode o que pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá, tem gente de toda cor, tem raça, de toda fé, guitarras de rock e rouba, atuque de candomblé, vai lá. Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta de lá, mandou chamar. Avisou, 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 e vai rolar o que está, vai rolar. No polo do gueto, mandou avisou, 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 avisou O mundo inteiro vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock e rock A cuca de candomblé vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe treta de lá mandou chamar Avisou, avisou, avisou Coragem de dança, gente Que vai lá no Brasil Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Vem, vem, vem Tá bonita, tá bonita, tá bonita Beleza Na 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 Se morra, se morra Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock e ovo A cuca de candomblé vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe treta de lá mandou chamar Avisou, avisou, avisou Agora eu quero que a gente mandou cantar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou Todo mundo lá O povo do Gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar O Brasil Obrigada É Nós aí A festa continua A festa rolou E agora tá rolando aqui Eu tô com a galera do Skunk E no próximo bloco vai arrebentar Ao vivão Convoca a galera aí Vamos lá Isso aí Vamos ligando Tá nas nossas mãos A possibilidade de mudar esse país Vamos lá gente Certo Vamos fazer nossa parte É isso mesmo ou não vamos? Porra, maravilhosa Causa Maravilhosa Justa pra caramba A gente tá sempre feliz De estar aqui participando Então é isso aí Fica ligado no próximo bloco A galera do Skunk Skunk não Skunk Ao vivo a gente corrige Que é bom assim mesmo Criança Esperança 2002 Alô Minerada Vamos lá